Ó, isso aqui, ó, 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 isso aqui é o barro amassado, e é geral isso aqui, ó, isso aqui é, ó, vê a situação aqui, ó, ó, isso aqui não é cimento não, cimento não fica desse jeito não, aqui não tem uma grama de cimento, o problema é que Imperatriz, o depósito de cimento, não vai fechar lá tudinho, não tem mais cimento pra vender, acho que no estado do Maranhão também não tem mais não, e aqui é assim, ó, feito assim, ó, tudo no barro, barro amassado, Isso aqui tem que ir trabalhar essa empresa lá nas fazendas lá do Maranhão, na bachada lá, fazendo casa de taipa lá, que ela entende muito bem que é fazer casa de taipa, não é negócio de fechar com obra de estrutura não, velho, obra de segurança de um rio Tocantins, aqui é um rio Tocantins que vai rolar aqui, ó, água do rio, você tá vendo isso aqui, ó, isso aqui é só barro amassado, é, falta de respeito, rapaz, aí, Isso aqui é barro, ó, isso aqui é um negócio aqui, ó, aí, ó, é barro, vamos, vamos que vamos aí, garoto, cara, isso aqui é o que é Imperatriz, né, Imperatriz tem tudo, fala de Imperatriz, aqui, o que você pensar tem aqui, tem tudo pra cá, aqui é coisa pra enganar o povo, sobra tudo, isso aqui, ó, o rei, ó, Olha o rei, ó, o rei, ó, o rei, ó, o rei, aqui tá loqueado, acabe, mó pra faltar, pra faltar lá dentro, ó, pra você ver aí, ó, ó, o rei, ó, o rei, ó, aí, ó Isso aí, isso aí, isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí, ó, ó, isso aqui faz casa de taipa lá na região lá da Baixada, é isso aqui, isso aqui faz casa de taipa lá, vou pegar logo na tua mão, porque isso aqui é assim, o cabelo aberto lá no interior lá, pra encher parede assim, taipa assim, ó, isso aqui lá a gente faz desse jeito lá, pra encher aquelas casas lá de taipa. Então isso aqui, tá vendo esse barra amassado, isso aqui não é cimento não, ó, isso aqui ó, tem o cimento fazer isso, ó, ó, isso aqui é barra amassada isso aqui, e aí é geral, onde ele tem a mão aqui é de jeito que tá. Aí, meu amigo, isso aqui é que eu fico zangado, né, que vê uma molecais dessas, ó aí, ó, isso aí, ó, tem falta de vergonha, né, aí eu preciso da situação. Tá, teu الذي! Ai, veja, tudo isso aí, óh, tudo, é de todo canto, eu fiquei até negócio de ver que é diferente, não, não. Em todo lugar aqui, é igual, ó, tem todo lugar, se bate a mão aqui, é, 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 bito aí, você aí em cima do do buraco likekman. Obrigado.